Fale aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada, olha o cofre trazendo os reacts pesados Quer react do teu som da música? Canal variado da NET traz Não quer react do teu som da tua música, mas quer lançar canal variado da NET também lança Monta o clipezinho e joga aí na internet pra ajudar a jogar o seu trabalho, sem cobrar nada Só pedindo que você se inscreva, tchau Ative o sininho e foi parte da gangue Uma, dois mil, uma, três mil, uma, um milhão, levou o seu trabalho, essa música pra várias multidão Então, sem demora, trago mais um som pesado aí pra vocês Moleque pediu o Digozinho, aí o Digozinho pediu pra reagir a música dele longe do fim Digozinho, aí longe do fim com o Fitch Ogg Corleone Alô, moleque, o Fitch Ogg Corleone aí, Digozinho, longe do fim Bora ouvir, em três, em dois, em um Não esquece, ó, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio, transbordando E armado até os dentes, trazendo o rei consciente Let's get it! Ei, 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 ei Piero, é bata do caralho Cátia da Almeida quer jogar pra mim Seu olho é um sol e tá brilhando pra mim Corrente no meu pescoço, não ligo pro Jim Chego nessa parte do Facim Aperto o veneno, molde do fim, três dias virado no rim Sendo em mim, rebola em mim, molde de tudo ruim Minha vida é de ponta cabeça, charo e jogando buceta Pra esquecer essas neira, hoje não tô de bobeira Três dias virado, trancado no quarto, só penso em fazer hit Bete pulando no palco, vadia, tirando meu foco, tudo o que eu sempre quis Aperto o fininho, loja do fim, três dias virado no rim Sendo em mim, rebola em mim, molde de tudo ruim Chat, falei que eu não vou voltar Só me liga quando eu quero transar Muita grana, não consigo mais contar Passo no meu colo, tem pra você sentar Aperto o fininho, longe do fim, três dias virado no rim Sendo em mim, rebola em mim, molde de tudo ruim Aperto o fininho, longe do fim, três dias virado no rim Sendo em mim, rebola em mim, molde de tudo ruim Essas joias combinam com a minha pele Toda essa inveja, mano, não me fere Eima tropical, queimo natural Essa mina que é pau, não passa vontade Vida de shakes, chupero na zede Whisky mata zede, ela quer maldade Vai sentar pra tropa Vai sentar pro time Mas traz as amigas E vai rolar crime Criminal pro party Minha casa parece uma boate Vou ficar rico pra comprar um hiato Se tu me testar sabe que acha que mate Criminal pro party Minha casa parece uma boate Vou ficar rico pra comprar um hiato Se tu me testar sabe que acha que mate Aperta o finim, toco de guzim, toma esse nin Tenta aquela cacheada pra sentar pra mim Aperta o finim, toco de guzim, fiz isso de fim Vocês vão entender que não existe igual a mim Nunca, nunca, nunca vai ter Nunca, 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 nunca Fé, 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 fé Está aí seus variados, mais um som pesado Mais um som insano, digozim aí, digozim Aí longe do finco, fit Og Corleone Moleque, que som sensacional Que som, vibe sinistra, cara Beatzão estralando aí, gostei da letra Flow, melodia, harmonização Gostei do fit também, a distribuição da voz dos dois A combinação das vozes aí É insano, moleque Talento, talento puro Gostaram do som do moleque? Liga a descrição, vem fazer parte da gang Rumo a mil, a dois mil, a três milhão Levando essa música pra várias multidão Essa meta aqui do canal é ajudar você A fortalecer seu trampo, sem cobrar nada Canal feito pra te ajudar Pequenos recursos, mas de grande coração E pronto, a ajudar E esse também é uma fita dos caminhos E até o próximo vídeo Até de seguida